Minasan, konnichiwa, irashai masei para quem caiu de paraquedas no meu canal da Japinha Colorida, eu sou a Bichi desu, gen gen gira gira, yoroshikonegaishimasu, seja muito bem-vindos, kiowo anatanu kokoronichirumapu, que bom que você veio assistir ao canal da Chapinha Colorida, mais um vídeo, aproveita, faz um comentário, dá um like, compartilha este vídeo e fica à vontade para curtir e bora, bora comigo, fim! Carey rice, receita do prato mais tradicional do Japão, na versão vegetariana, carey rice, uma porção de arroz com suculenta care, mistura de vegetais, carey rice com proteína de soja em grãos, fica molho encorpado e saboroso, refeição completa, feito com ingredientes simples, tudo isso tá dando água na boca, né? Então, arregasse as mangas e bora aprender essa delícia na sua cozinha. Ingredientes, três cenouras, quatro batatas, batatinhas, uma cebola, um trabeto de curry, 200 gramas de proteína de soja escura, tempero, quatro colheres de sopa de ketchup, seis de shoyu, seis de molho ingressa, sal é opcional, pimenta calabeza, pimenta do reino a gosto, em seguida corte em cubos os legumes, coloque tudo na panela, cubra de água e deixe cozinhar, os legumes estiverem cozidos, acrescente os temperos e a proteína de soja, e cozinhe mais dez minutos para espessar e apurar o sabor, está pronto a servir, acompanhe com shiro gohan, bom apetite, eu gosto bem, picante, hot, carey, sopa do japonês, bem condimentado, similar ao curry indiano. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.